Música Esta é a Avenida do Antônio, uma paraguas paulista, passear nela, o que vocês pensam? Passear com a hora? O que é isso? Fala assim, o caminho da Santa Casa, misericórdia, 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 misericórdia. Deus me deu essa melodia, essa música, para o louvor da sua glória, Deus me ama. Eu escrevi essa música no dia 5 de setembro de 2021, vai completar um ano que eu fiz essa música, Deus me ama, às 22 horas e 45 minutos. E vai no B menor. Que triste é viver sem Cristo, ter uma vida de aflição. Não ter nem fé, nem esperança, ele vê na solidão. Deus me ama, como ama, você tem um e um valor. Olha esse caetão lá na frente, está vissando a outra cor, a gente olha lá, todo articulado, né amor? Todo articulado, que legal. Onde? 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 A pessoa está passando uma nova. O caminhão de sangue. Onde a visão? Vamos sentindo para a água sul. Olha o tempo está nublado. Gente, o tempo está nublado. São 10 horas e 19 minutos. O dia que tem que ter hoje. Nós estamos no mês de julho. Dia 8. Julho. Hoje é dia 8 de junho de 2022. 19 minutos. São 10 horas e 19 minutos. Hoje é dia 8 de junho de 2022. Estamos em um abarco hospitalista. Não me perguntem se eu vou passear de novo. Bater perna. Vou dar na sola das rodas. Não, vamos a um compromisso. Deus nos deve em paz. Amém. Desenha aí a estrada. Onde se cai. Então, você. Onde está dentro da estrada. Vem na compra da estrada. Olha o que está no espinho. Olha as voquinhas lá. Olha o que está na frente. Olha o que está na frente. Olha o que está na frente. E olha que legal, esse lado é a minha direita, você tem uma na estrada. Está muito bem, bastante ligado ali. Vamos ver como está a rodovia, Manil e Gobi, em direção a Paragosto Paulista. Vamos ver como está a rodovia. O Pongas do ano. Lembra que antigamente tinha, não sei se eram bandurinhas, de tempo em tempo tinha aqui um monte de indivas ali, se quer bandurinha, né? Atenção, é bem escurinha, branquinha, baixo, preto, muito lindo. Amém? Amém. Amém. No nome de Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto